Bom gente, hoje a gente vai divulgar um canal lá do Japão, nosso amigo Souzichiro Ele mostra a cultura, o cotidiano e tudo que é relacionado ao Japão E você que gosta de coisas sobre o Japão, clica aqui, se inscreve lá Dê esse apoio pra ele, tá quase chegando na marca de 2 mil inscritos Se ele puder chegar a 3 mil, 4 mil ele vai ficar bem feliz E falem que vocês vieram do Casal América lá no comentário dos vídeos dele, tá bom? E muito obrigado, porque no último vídeo nós batemos 600 likes, mais de 600 já Muito obrigado, que cada vez cresça mais esses likes e views E a gente gosta muito de estar conversando com vocês todos Pois é, muito obrigada E se você chegou agora, likezão, se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa seu favorito E por favor não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais Os links estão na descrição E fiquem com o vídeo E aí meu povo Hoje a gente tá indo que parque mesmo, o nome? Montgomery Bell State Park Lá tem umas paradas legais pra se ver A Abby já foi lá muito tempo atrás Muito tempo de banho, eu não lembro tanto O que sabemos é que tem pedalinho lá, talvez a gente vai fazer o barco virar E vamos comer lá provavelmente Sim, tem um restaurante de banho, tem um buffet lá pra comer e tal Eu não sei como que é o restaurante de banho, eu não lembro a comida muito bem, eu sei que é a comida silica e que o restaurante é lindo com janelas de gatos, é só isso que eu lembro Enfim, chegando lá, nós conversamos mais um pouquinho com vocês Galera, eu não vou gravar muito aqui porque, olha o barulho Tá tendo uma conferência aqui Tinha uma religião De uma religião de outra igreja É Que a gente vai falar qual que é É Não dá pra falar, depois a gente fala lá fora É barrai Porque tá muito barulho Tá E o menino passou, fez assim atrás, porque ele quer aparecer no Brasil E tá muito barulho E lá fora, eu vou falar o preço, o que a gente bebeu e qual tipo de comida que tem aqui Porque aí tá muito barulho Muito mesmo Tá, a gente vai comer rapidinho, daqui a pouco a gente vai falar pra vocês E mostrar o parque também Então gente, a gente acabou de almoçar, a gente não gravou lá, vocês viram? Não gravamos muito porque Tava um barulho gigante, tá? Né, bebe? Gigante Tipo que, muitas pessoas falaram Como a gente falou aí, não sei se vocês ouviram Tá tendo uma conferência aqui de uma igreja, uma religião, né? E aí tinha muita gente lá, a gente nem conseguiu falar A comida aqui era sulista hoje? Não sei se é sempre? Acho que sempre E tipo que, como é que fala? Quanto que foi pra cada um? 8,95 e mais É, deve ter dado aí 30 dólares Tudo Foi Tá? E provavelmente daqui a pouco a gente vai estar ali, ó Nesse riozinho pedalando os dois É um grande lago que... Eu acho que vai ser de biquíni Tu acha? Eu acho, eu gosto É a única vez que usem... Eu só não sei se dá pra ir com roupas Porque eu tô vendo pessoas de biquíni E bermuda Sem roupa direita Vamos ver Minho rolé Chuva Chuva forte Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tá chovendo Sim Não, e pior A gente ia mostrar uma igreja antiga que tem aqui Adivinha? Ah, rolando casamento É claro Então, já sei até o nome do vídeo Parque Miado Mas amanhã, se não tiver chovendo Nós vamos aonde? Vamos lá Então, gente Miado Tá chovendo E vamos ver se a gente acha algum lugar fechado Ou a gente vai pra casa, sei lá Embordar mais um pouco Caraca, ela acabou de almoçar, velho Sei lá, o que a gente vai fazer agora Em breve vocês vão estar vendo aí o que a gente vai estar fazendo Miado mesmo, rolê A gente tá no Kroger Gente, a gente procurou um monte de lugar De graça pra gente Porque a gente tem que ir num lugar de graça Ou algum lugar barato Sim, tava tudo fechado já Porque o lugar que a gente foi lá Naquele parque aqui Miou por causa da chuva Tava Longe daqui Então é por volta de mais de 40 minutos E por isso não deu tempo pra voltar A gente ligou pra um monte de lugar Ah, já tá fechando Ah, já tá fechando Ah, já tá fechando Ou ah, não pode gravar Ou tal lugar Da parte desse museu Tá fechado Porque ninguém veio visitar hoje Entendeu? Mas olha o que a gente encontrou aqui Olha que da hora, gente Olha aqui dentro do Kroger Olha que da hora Isso aqui tá 50 dólares É, tá um pouquinho caro, né baby? Você acha bonitinho? É porque tá chegando a Halloween, né gente? Mas é um pouquinho caro 50 dólares, né? Sim, é Dá pra encontrar coisas melhores Dá pra encontrar coisas Diz a mãe da Abigail Que isso aqui é lá eletrônica Você comanda ela Não sei Acho que não Acho que não Acho que é só um boneco Simples Olha o sorrisinho Bebou, ela tá se mexendo, baby Fala galera, então Depois de Passeiozinho feio Nós estamos fazendo uma live surpresa Nesse exato momento Ah, vá E você que não segue a gente nas redes sociais Como eu disse Siga Porque vai rolar umas lives surpresas E só quem segue vai recebê-las A gente faz no Periscope Pra quem não sabe, ok? A gente vai filmar aqui Uma galerinha que tá assistindo as índices Aí a galera em peso Um abraço pro Anderson Um abraço pro Ricardo Um abraço pro Pablo Pra ACP Madeira Pro Davi Chamorro Pro Rodrigo Berti Pro João Amorim Pra essa galera toda aí Que tá nos assistindo aqui no Periscope Quem não segue a gente nas redes sociais Corre lá Porque de vez em quando A gente vai tá fazendo uma live surpresa pra vocês Olha, até Costa Rica Até Ó, Maceió Galera tudo em peso aqui, mano É nóis Esperamos hoje que o carinha lá do céu Que abre a torneira Não abra Porque o local que a gente vai hoje É aberto também Pois é É Não queremos mais Não, pode abrir Na hora que eu sair de lá Pois é E a gente não sabe onde a gente vai almoçar Porque a gente vai almoçar primeiro Depois de ir pra lá E é isso Hoje vai rolar um Então gente Estamos num lugar onde tem dois restaurantes no mesmo lugar Dois fatos de furo Eu vou falar um pouquinho alto por causa da música Aqui tem QFC E tem qual o nome do outro lugar? Launch John Silver's Que é peixe Aí você pode escolher Ou peixe Ou frango Ou tudo junto E quando chegar o prato A gente vai mostrar pra vocês Eu pedi peixe Eu pedi peixe misturado com frango E a Fran pediu só frango Tudo deu isso aqui 26 dólares Quase 27 Já com taxa de tudo, né? E aí quando chegar o prato Nós mostramos pra vocês Essa gorda come pra caramba Tá bom, hein? Come um pedacinho de queijo preso Vai gordão Hummm No final a gente fala O que a gente achou, né? Saímos lá do local que a gente comeu Nós comemos o local? Nós vamos fazer uma reviewzinha Rapidinho do que a gente achou Como a gente disse Lá era um local Com dois tipos de fast food Era a QFC E o outro diário de peixe Que eu não lembro o nome A QFC não é fast food Ah, é Pra gente como brasileiro Se você vai comer ali no QFC Parece um fast food Parece Mas E o que eu achei? Eu achei bom Positivo Porque você pode escolher Tanto coisas de um E misturar com o outro E a comida dos peixes lá Que eu esqueci o nome Qual é o nome? Long John Silvers Isso Long John Silvers E Bom Muito parecido com Captain Dis Que a gente já foi e mostrou pra vocês Mas faltou A carninha de caranguejo Que não tem aqui Mas de resto Muito bom Mesmo estilo Mesma coisa E o preço também não é tão caro Dá pra você comer de boa E é isso E agora a gente tá indo num lugar Competir E eu vou ganhar Não, não Talvez a Fernanda vai jogar Não sabemos Ela não decidiu ainda Mas se não for Vai ser mais fácil Porque vai ser um contra um Se for as duas contra mim Aí fica um pouco difícil, né? Olha Você vai perdendo Olha, queridinha Vamos ver Gente Então, gente Eu tenho um segredo Pra falar pra vocês O Danel sabe Mas Esse joguinho Que a gente vai jogar Eu sou horrível Quando eu jogo esse joguinho E Frequentemente Eu pego Mas ele não sabe disso Ok Tá bom O que você tá falando pras pessoas? Nada, amor Nada Estamos falando de Que você vai ganhar Não De técnicas Do jogo Ah, que eu não sei Ah, entendi Sim, exatamente Compreendo Mas eu vou ganhar Não, não Não vai Não, vocês vão ver Chegamos E olha onde a gente tá Mini golf Pois é E Fran vai jogar Olha a corda Da bola E a Fran vai jogar Você ganhou Ou perde Eu sempre perde Ok Quem Luz Clean The dishes Today Ok Eu faço isso Não Você sempre Ame a louça Memo Ah, o que Então Vamos jogar aqui Se der pra mostrar Alguns takes A gente vai mostrando Pra vocês Demorou? Sim Meu Deus Tanta preparação Pra perder Não, não É eu Meu Deus Vai voltar Vai voltar Devagar 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 Oh meu Deus do céu Não, não Eu não tenho mais Eu não tenho mais É muito bom Mas é muito Deve ter mais Deve ter mais É tudo É tudo É tudo Boa sorte é o nosso senhor aqui isso afinal é a vez da fran agora cuidado comigo bye bye oh boy a fran está ganhando com 16 pontos é isso então a fran está ganhando e olha o buraco agora que da hora é ter uma casinha você tem que pôr o buraco lá vai bebeu só vez agora vai ter que finalizar aqui ó desceu de lá ó deixa mostrar caiu dali ó e veio para cá ó boa sorte vai gordinha 2 minha vez agora em é tá nois tá tá difícilzinho o que foi não caiu no braço vamos ver gente isso aqui não é igual jogar tênis e futebol não velho oh boy olha a cara de felicidade eu não vou jogar jogos eu não vou jogar jogos come on fran vamos lá mam fran fran oh meu Deus aqui você vai bebê vai é tudo é eu vou desenhar é você pode ter que colar tudo tudo é um O plano é para bater a bola aqui, e para bater a bola aqui. Ah, vai. Esse é o plano. Vamos ver a realidade? Vai acontecer, vamos ver. Feio! Um, dois, dois... Par é três, ok? Par é três. Reör. Um, dois, três... Um! Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois... Um, dois... Flá Haha, leva! Pará Bzlicha! Ops! 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 Aaaaaah! Ops! Diz! 3! Yeeey! 4... Opa, quatro. Quanto? Cinco. Quanto? Foi cinco ou seis? Cinco. Acabou o jogo. A gente espera de verdade. A gente fez uns takes. É que não dá pra gravar tudo, gente. Se a gente não joga. Quanto que a gente pagou por pessoa? Sete. Sete dólares por pessoa. E se você quiser jogar depois a outra, são dois tipos de dezoito buracos, né? A gente jogou o Castle Course. Tinha o Lighthouse Course. E escolhemos jogar o dos castelos. Na próxima vez a gente vai jogar o Lighthouse. E quem ganhou foi? Fran ganhou. E eu ganhei em segunda. Mentira. Fiquei em terceiro por dois pontos. Então, entre nós dois Quem ganhou? Quem ganhou? Eu! Eu! Quem ganhou? Quem ganhou? Eu! Eu! Você ganhou! Não, não, não. Eu tô muito cansada. Eu tenho que dançar. Dançar como Daniel. Você! Você! Foi a primeira vez que eu joguei também. Vamos relevar, né? Pra quem jogou a primeira vez ficou só dois pontos, sabe? De uma pessoa aqui. Até que é bom. Eu, 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 eu ganhei. Entre nós dois, eu ganhei. Mas só por dois pontos. Não por dois. Ah, mas isso é um milagre, né? Porque... Todo jogo quem ganha é só eu. Hum! Ha... Hum! Bom! Vai ficando mais um vídeo aí! Esperamos de verdade que vocês tenham gostado! Dê aquele apoio, joinha, joi, 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 joi! Ha! 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 вой! Fui!